Olha, o ouvinte Fabiano estava ligado na cidade, ouvindo o nosso programa, e também estava com uma dúvida. Ou seja, a fórmula perfeita para mandar uma mensagem aqui pra gente no Ligado na Cidade. Fala aí, Fabiano, qual que é a sua dúvida? Meu nome é Fabiano, estou ouvindo o programa e eu quero fazer uma denúncia e ter uma ideia do que eu posso fazer. Estava com meu veículo estacionado no Armarinhos, Fernando Galoja Moca, quando eu saí depois de uma compra e deparei com o meu carro e o parabrisa dianteiro estava com uma trinca. Falei com as pessoas do estacionamento, que diz que é terceirizado, diz que não tinha nenhuma responsabilidade com eles. O Armarinhos Fernando também, que me pediu pra procurar a justiça. O que eu devo fazer pra procurar pequenas causas? Olha, pra tirar sua dúvida, Fabiano, quem responde essa mensagem é o doutor Arthur Rolo, secretário nacional do consumidor. E aí, doutor? Olá, Fernando Martins. Olá, Fabiano. Fabiano, esse caso é de responsabilidade do estabelecimento, sim. Porque quando o consumidor tem um estacionamento à sua disposição, isso traz comodidade e atrai o cliente. Então, a loja é responsável e o estacionamento terceirizado também é responsável. O ideal, nesse tipo de situação, é sair do estacionamento com algum documento, com alguma prova ou com alguma testemunha. Isso é importante, porque você vai entrar com uma ação em juízo e você vai ter que fazer a prova. A nossa recomendação, se você quer procurar o juizado especial, é que você vá até o fórum mais próximo da sua residência, munido de todos os documentos que você possui, comprovante do estacionamento, testemunha se você tiver. Agora, essa é uma ação que costuma ser mais complicada por conta da prova. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tá aí, obrigado, doutor Rolo. Deixa eu aproveitar para dar os parabéns, que hoje é aniversário do nosso amigo doutor Rolo, uma das maiores autoridades em direito do consumidor no Brasil e que tanto colabora com a gente. Parabéns, vida longa, doutor Rolo. Olha, agora nós vamos para mais um caso resolvido pela Vivo. Eles estão respondendo, lembra aqueles três casos que eu falei, o combo de problemas? Pois é, dessa vez foi o Marcos Reis que teve a sua situação regularizada. Lembra que ele dava com um problema na internet, a Vivo tinha até proposto um reajuste na conta por causa disso, um reacerto e nada. Então, a empresa não só consertou o problema da internet, como também fez o ajuste na conta do ouvinte Marcos Reis. É mais uma vez o trabalho da Vivo, fazendo a coisa certa, não precisava nem da gente, mas já que a gente está aqui é para isso. Vamos ver se responde o caso do Tiago até amanhã. Enquanto a gente espera, põe o som, pode soltar o carimbo. Resolvido. E olha, nós temos o sexto caso resolvido na semana, né? Estamos ainda na terça-feira. E olha, mais um caso, porque na semana passada eu fui lá em Pinheiros, na Praça Victor Tivita, na Rua Sumidouro, mostrar que a zeladoria da praça não estava boa. A Prefeitura Regional de Pinheiros respondeu o nosso e-mail e a Ilume também mandou uma mensagem para a nossa produção. A equipe da Ilume informa que a praça foi objeto de um termo de cooperação entre a Editora Abril e a Prefeitura Regional de Pinheiros. Sobre os equipamentos de iluminação, foi aplicada a solução que não era adotada pela Prefeitura de São Paulo e não segue o nosso padrão. Ou seja, as luminárias e lâmpadas da Praça Victor Tivita são diferentes das usadas pelo Ilume, porque era de responsabilidade, provavelmente, da Editora Abril. Portanto, para que a manutenção seja concretizada, o Ilume vai realizar a troca de todos os postes, luminárias e equipamentos, depois do encerramento do termo de cooperação firmado entre a Abril e a Prefeitura de Pinheiros, no que diz respeito ao item de iluminação. Tem o prazo disso, custódia? É no final do mês que vem? Não colocaram o prazo, mas está pra acabar, né, esse contrato. Então, mais um compromisso assumido. Portanto, quando resolverem essa situação, a gente volta a falar sobre o caso resolvido.